E fala aí galera, aqui quem fala com vocês é o Eric Zidoro pra mais um vídeo aqui no BR Gameplay E galera, estamos de volta com GTA San Andreas, galera, rodando agora no meu novo celular Samsung J7 Prime Consegui comprar outro celular, agora voltei a gravar vídeos E eu tive que voltar o jogo desde o início, certo? Porque o meu save da nuvem não ficou, por algum motivo, eu não consegui trazer o save de volta Então o que acontece, deixa eu me achar O que acontece, eu tive que fazer todas as missões de volta Sendo que por um erro de cálculo meu, vamos dizer assim Eu fiz duas missões que não era pra me ter feito Que foi a missão que eu libero o OG Lock, que ele sai da cadeia E a missão do Big Smoke que eu tenho que correr atrás de um cara lá pra matar ele, dos válvores Então infelizmente eu não tenho nem como fazê-la de volta, porque elas já passaram Então galera, e outra coisa, vocês estão vendo que não tem mais aquelas teclas na tela Porque eu tô com controle e pega Ai balas, filha da puta Ou seja, eu tô jogando com controle, agora fica 100% melhor minha jogabilidade O controle foi cedido a mim pelo Ramon, um amigo meu que é fã do canal aqui Aí cedeu pra mim Aí, pedindo obrigado a ele no caso E é isso aí galera, deixem seu like já e vamos começar Hey Carl, keepin' busy I hope You know me, Officer Tenpenny Yeah, I know you Carl, I know everything about you Don't touch me, you're a pig angel That's right Carl, I got my eye on you And, like I give a fã We're watching you Carl Motherfucker What was that all about baby You tell me Oh hell man They got they nose and everything Can't shit without Tenpenny taking the entrance The hell with him Yeah, I guess What's really up? Ain't thinkin' of takin' a little ride Three deep mention a little something that might put us deeper in the game Alright, I'm down Where to, Small? Unity Station Então galera A gente vai aqui Atrás da Unity Station Atrás do Do trem, né Que os vagos Não, a gente vai atrás dos vagos que tão na Unity Station Mas essa missão aqui eu me lembro muito bem dela Eita, fiz o Drift King aqui bolado Essa missão aqui é aquela que você tem que correr de moda atrás do trem lá, né Com o Big Smoke atirando Não, pra te mandar o papo Porque o Big Smoke é muito ruim de ir a vida Olha lá, esse aí mesmo Eles fugiram lá A gente vai pegar essa moto E vai atrás deles Vamos lá, vambora, vambora E atralha todo mundo nessa cor Já foi dois Muito brabo hoje Eita, o Big Smoke tá brabo, filho O Big Smoke tá derrubando Cara, não derrubando Cara, não derrubou Cara, tá acertando de longe Caraca, fiz agora o bagulho maneiro Ainda bem que tá gravado Vai, metralha ele Metralha ele Metralha ele Aê Easy, baby Easy, motherfucker Ainda peguei munição e dinheiro Vambora, vambora É, galera Renda de gangster é braba Tá ganhando grau com o BG, ó Tá nem aí, dia da manhã Se a gente seguir o trilho A gente sai pertinho da casa dele Rapaz Roka, roka Quase me fuliu Groove is back, motherfuckers Yeah See you later Vamos ver se a moto tá aqui Ah, já tem outra missão, né É, vamos fazer logo essa outra missão Vamos adiantar logo Just business Hey, CJ Baby, what's up, man? What's happening to smoke? Chilling? Wanna go for a ride? Yeah You drive Alright We going downtown Vamos por enquanto Olha Leve Big Smoke Ao centro da cidade Downtown This better not be another cop, Aaron, man No, man This is strictly for the homeless I gotta be honest with you, CJ We could be getting into some heavy shit, baby What you into, smoke? A lot of shit about to go down, call Families coming back Ballers pushing base Rushing cash with nothing to lose About to bust a ass Rush? Now, all my life I've been told to fear the rush But I ain't never even met Then the wall comes down And we all supposed to be free Five minutes later My cousin gets laid out Então tem a ver com os russos Look, Cole Before I walk in there I just need to know you down with this shit, man Look, Smoke We go way back We growls, man That's what I'm talking about That's my dog Hey, look If you hear shit start to pop off Come in there blasting, alright? I'm down, dog Hey, baby From company Motherfuckers Já deu merda CJ, get in here Oh, damn You use the cover They blast my fools And this motherfucker Ice those fools, CJ Big smoke You make big mistakes Watch yourself, CJ I think they're pissed CJ, take the right And cover my head That's my dog Making y'all pay Stick with me, CJ We out of here, baby Já troca de arma aqui Pega essa aqui que é mais braba E vem na munição, baby Cheio de dinheiro, os russos Filha da puta Pegar o coletão aqui Muito brabo, Clay Muito brabo Deixa eu ver se eu guardo aqui em cima Acho que não, hein Mas vamos olhar mesmo assim Tem não Não dá nem pra correr aqui dentro Chacanão, né Vamos ver Toma bala, filha da puta Nossa, desgraçado Morre Tem que cair o nosso Nós é brabo Arrugou uma motinha Ah, agora eles vão seguir a gente Eu lembro disso aqui Aquele caminhão ali também é deles Só que aquela porra Ela nem tinha que tirar Vou tirar mesmo assim, né Pra ter graça Olha se, vambora Ah, tem que ficar de olho também na saúde da moto Caralho, maluco Montou o russos Filha da puta Com prejuícias de botar atrás da gente, mano Botaram a máfia russa inteira atrás da gente Filha da puta Filha da puta Estourando a porra toda Tem bagulho de russa comigo, não Mas a braba é a Grove Grove Street Families, motherfuckers Caçamos, galera Fizeram a barricada louca Mas a Big Smoke, motherfuckers Cena de filme Não acabou não, galera Não desistei por nada, não Caralho, maluco Yeah, fechou, baby Cara, olha só Ele acabou com a minha munição Olha lá, eu só fui com 30, 50 Que vacilão Calma, eu tinha 400 de munição, cara Se não fosse 400 Era quase isso Mas eu tinha nessa faixa aí Tinha muita bala, mano Sumiu Filha da puta Olha lá, pegar um pouco mais de cola, né Porque agora que o jogo tá começando a esquentar mesmo Que entrou os russos agora Agora que o bagulho vai ficar louco A Crash, que é a polícia, né Polícia corrupta Tá entrando no jogo também Ela sempre esteve, né Mas agora que ela aparece no GTA, assim Pra mexer com o personagem e tal Pegar aqui, essa é Pronto, agora tá melhor Vamos de pistola O mesmo Vamos salvar o jogo e terminar o vídeo E é da puta Caraca, pessoal Esqueci de desligar as rádios Agora que eu lembrei Eu tinha que ter desligado antes, né Mas Tipo, as rádios, galera É muito boas, cara Mas se eu deixá-las ligadas Se eu deixar a rádio ligada Eles vão Não vão Deixar meu vídeo monetizado, galera E Como aconteceu já uma vez Meu vídeo pode ficar bloqueado no planeta inteiro, então Prefiro desligar a rádio Drifting King Vamos salvar Desquete de save Running Dog Save successful Então, galera, é isso aí Muito obrigado a todo mundo que assistiu Agora eu voltei a fazer vídeo, né Então, obrigado a todo mundo que tá assistindo Não esqueça de clicar no gostei Adicionar seus vídeos favoritos se você gostou Não esqueça também de Como? Dar aquela moral e compartilhar pra teus amiguinhos E, é claro Se inscrevam no canal, galera Valeu!